Porque dançar na 2 é muito bom! Tchê 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 tchê! Ao invadir a décima vez, Que ele foi na hora sem falar, É tudo assim tanto mais o meu mês, E já começa quando eu penso em descarte, Eu já estou desconfiado, Que a manada que foi pra mim, E me sentar em 30 de eu, E me deu em uma vez contra a terra, Toda a lista passa que eu devorei, Digo a noite no parê de descarte, E sovendo por rinchei, Tchê 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 t E os gostores que os criaram que é uma rota muito forte na minha p.a. E as gostores que eles criaram que eram uma tropa de Потомуque. E soltando um pouquinho cheio aqui de vanês. O que é isso? O que é isso?